É isso aí galera, fui um convidado aqui para a corrida acrobática enfiando a agulha em corrida de moto Estamos aqui com a Haku que está usando o BAT Acho que a maioria das pessoas acha que a BAT é a mais rápida Se bem que eu ainda nunca vi nenhum speedtest Ih caramba, pegadinha, nem vi os números Vambora hein, vambora Não dá mole não Aqui tem que ficar esperto Ah velho, caraca eu estou em penúltimo Opa, o cara acabou que me ajudou Eu ia para trás ali Caramba Décimo é ruim pra caramba Está em décimo Décimo primeiro é pior né, vambora Caramba, tem que ir com concentração total aqui Caramba, essa corrida é muito louca Eu lembro que eu corri ela uma vez já Acho que foi uma vez Pô, por que eu parei aqui velho Caramba, eu estou em quinto Aí, então vem, do nada Olha o fineco aqui Vambora, vambora, vambora Então sexto Mas mesmo assim De décimo primeiro pra sexto Valeu muito né Ah velho, bati Do mesmo jeito que o cara foi Eu fui atrás Agora sou o oitavo Sete Agora subindo Desce aí Opa, opa Caramba Aí Volta Caramba Minha moto está ficando maluca Está tendo vontade própria Ih, caramba Aí quase Quase que eu vou embora E aí tem que dar umas freadas cabulosas ali De vez em quando Aqui também Nessa curvinha aqui Caraca, louca essa pista Eu sei que eu já joguei ela uma vez Mas eu não estava lembrado Ih, já vi tudo Ufa, passei Eu tenho que ir aqui por cima Porque ali embaixo nerfa Você fica lerdo pra caramba Sou sexto Ih Vai, 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 vai Não, bicho O que o mato está pulando ali? Caraca Que sufoco, velho Vamos pra última volta Tomara que eu não venha o NC Aqui Pra eu ficar de pé Ah, de novo É, eu estou sentindo o cheiro de NC Nessa pista aqui Caramba, os pulos São tipo tudo trap, né Pra poder te jogar pra fora mesmo Oi, caramba, volta, volta Vambora, hein Caí pra oitavo, velho Que isso Tô muito ruim Isso é falta de treino Vambora, vambora, vambora Pelo menos a corrida é muito louca, bicho Gostei muito dessa corrida Olha lá, já tem um aqui na frente Vai, moto, não para não E assim é, tem que vir com cuidado Opa Ó, o cara também parou Boa, minha moto é mais rápido Tá pra trás aí Tubão Acho que o cara tá pegando vácuo Vai, 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 vai Não quero tomar NC Será que eu consigo Não tomar NC Ih, caramba Maraca, sou oitavo, velho Ó, o primeiro já terminou Segundo Não É, o segundo também Ah, é o camarada aqui que me passou Quero ser mesmo Ih, caramba O risco me empurrou lá no finalzinho Caraca Vamos lá, hein O bicho tá batendo mais que eu e ainda tô atrás Vambora, vambora Vamos pelo meio-meia Pelo meio-meia mais seguro Peguei o vácuo Vai, 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 vai Ai, velho Ah, o cara parou, velho Me empurrou Dei mole Ih, pronto Já vi tudo Quatro segundos Olha o NC na cara aí Mas também, né Dei muito mole É, isso aí, galera Fomos convidados aqui pra corrida acrobática Vê esse putz Vamos lá, hein Vamos ver se a gente ganha essa Porque a última a gente não se deu muito bem, não Apesar de ter chegado em segundo colado no primeiro Mas vamos ver se nessa a gente tem mais sorte É Vou dar uma largada Ó, se você tem que largar já sai da frente Ah, velho Filho da mão, bicho Filho da mão, velho Aí também, ó Se deu pra baixo Pô, o cara já tá aqui de novo Opa, opa, opa Voltei, beleza Voltei Não, velho Todo mundo quer me bater, bicho Sai fora Ai, caramba Que bagunça, velho Tem 7, mas vambora, hein Acho que vai ser complicado pra recuperar Mas a gente vai tentar Vambora, vambora Ó, já tem o maluco aqui parado Tem que dar uma freada aqui, senão não passa nada E as pistas são abertas do lado, né Se você passar direto na curva Aí você cai Ah, acabei Joguei o cara pra foda Ficou sem querer Vambora, em geral Derrapou E ainda tem 7 no voo Vambora, vambora, vambora Será que dá pra recuperar? Os caras correm bem, hein Já era pra uma galera ter saído da pista aqui Mas tá todo mundo parado Ai, ai, ai Ah, não, velho Derrapeu Que me deu um empurrãozinho Pra poder terminar de voar Vambora Ai, velho Ah, que bicho Que bicho trouxa, velho Vem na contramão Só de sacanagem Aí, tentou me Me mandar pra que fora Mas não conseguiu Já sou o sexto Aí, driftei ali, maluco Tá pensando o que? Quer drifte em King Vamos lá Jump Jumpe Vai certeiro Do mesmo Ó, tô em quinto já, velho Essa corrida aqui é traiçoeira Outras curvas fechadas Outro jump Bom, pra quem tá vindo décimo segundo Tá em quinto agora É tão mal assim, né? Só o meu carro que tá todo arrebentado Mas vambora Bovinha tranquila no tubão Volta, 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 volta Ah, não Beleza, pelo menos não Ixi, caramba Eu ia falar Pelo menos eu não tô em oitavo Mas tô sim Pô, velho Por que vocês param justamente aqui? Aqui não é lugar de parar Aí Sétimo Vamos acompanhar o último aí E terminou também Todo mundo, geral Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Por terem assistido até aqui Se você tá curtindo Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias De GTA e de vários outros jogos também Até o próximo vídeo Valeu